Se você estava procurando bons filmes cristãos para aproveitar durante o ano de 2024, agora a sua busca acabou, porque nesse vídeo eu vou te dar uma lista de 24 filmes cristãos para você assistir em 2024. Então, o primeiro filme dessa lista vai ser o filme Uma Jornada de Fé. Esse daqui foi provavelmente um dos melhores filmes que eu assisti em 2023, porque ele fala sobre questões que são muito atuais. Por exemplo, ele fala sobre se posicionar, ele mostra a hostilidade que cristãos enfrentam. E esse filme conta a história de um treinador de beisebol que faz um trabalho muito bom e por causa disso, uma escola maior de uma cidade grande chama ele para ir trabalhar lá. Mas ele não imaginava que, estando numa cidade grande, ele iria enfrentar hostilidade por ser cristão. Mas, sem medo e com ousadia, ele continua proclamando a palavra de Deus, evangelizando os seus jogadores e orando na frente de todas as pessoas antes de começar os jogos. E algumas pessoas não vão gostar disso e o filme mostra a coragem dele de uma forma inspiradora e que, com certeza, vai abençoar demais a sua vida e da sua família. E se você quiser assistir esse filme com adolescentes, com certeza vai ser uma excelente forma de ajudá-los a se manterem firmes nas escolas, na faculdade, aonde eles estiverem, para que eles possam brilhar a luz de Cristo sem medo. O próximo filme é Jogo da Vida. O filme é bem interessante porque ele fala sobre a questão de segundas chances. Até o título original dele em inglês se chama O Mulligan. E o filme vai explicar que Mulligan é uma tacada dentro do golfe que a pessoa, depois dela ter errado a tacada, ela pode pedir o Mulligan, que seria uma segunda chance e que ela recebe uma bola nova para fazer uma nova jogada. E o filme vai acompanhar um empresário que, para conseguir sucesso, ele acabou negligenciando sua esposa, seu filho. E, para conseguir contato com um cliente, ele entra numa competição de golfe e ele vai muito ruim. E, por isso, uma pessoa desse clube de golfe, que é chamado Velho Profissional, um senhor idoso, ele vai tentar ajudá-lo. E o filme vai mostrar como que ele não vai se tornar apenas um melhor jogador de golfe, mas ele vai se tornar um marido melhor, um pai melhor. E, por fim, ele vai conhecer o Senhor Jesus e vai ser uma história muito legal para você estar assistindo com a sua família. E o próximo filme da lista é Em Defesa da Fé. Esse é um ótimo filme para você assistir em família porque ele vai fazer uma retrospectiva lá por volta de 1920, quando um professor foi levado a julgamento por tentar ensinar teoria da evolução nas escolas. E o filme, ele vai mostrar como que essa teoria é totalmente antibíblica e anticristã e, não só isso, tem resultados terríveis para a sociedade, que é chamado de darwinismo social. Então, o filme vai acompanhar a história de um jornalista de uma cidade pequena, mas que ele é muito ambicioso, ele quer sair daquela cidade, ele quer ser famoso, ele quer ter fama. Mas, para conseguir isso, ele vai se juntar com pessoas que vão forçá-lo a abrir mão dos seus princípios e daquilo que ele acredita para colocar aquilo que vende nos jornais. E o filme mostra de uma forma sensacional como que a mídia já estava manobrando para hostilizar os cristãos. E o filme vai ter um papel muito legal em mostrar como que a teoria da evolução não é compatível com a fé cristã e quais são as consequências para a sociedade. Então, é um filme que vale a pena assistir com a sua família porque vai te ajudar a cultivar aquele olhar crítico em relação àquelas coisas anticristãs que são ensinadas nas escolas e nas universidades. Eu tenho certeza que vai ser um momento em família muito legal. Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes, eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil você ver aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E o próximo filme é O Direito de Viver. Ele é excelente porque ele mostra os bastidores do que estava acontecendo para que o aborto fosse legalizado nos Estados Unidos. E ele mostra tanto qual foi o estopim para esse caso chegar na Suprema Corte, como também ele mostra como que o feminismo, junto com a mídia, colaboraram para colocar isso em pauta. E mostra também quais que eram as perspectivas, as coisas que as pessoas que eram a favor do aborto acreditavam e como que elas estavam manobrando basicamente o país inteiro com falsos dados e falsos artigos. Tudo isso para conseguir essa pauta lá em cima na Suprema Corte. E o filme é a partir da perspectiva de Bernard Nathanson. Se você conhece a história, ele se tornou muito famoso porque ele era um médico abortista, mas que depois de ver um aborto acontecendo por ultrassom, ele se tornou um grande ativista pró-vida. Então, o filme vai contar a partir da perspectiva dele, contando como que era a vida dele, quando ele ainda fazia abortos e o que aconteceu para que ele mudasse de ideia. Então, esse é um filme que vale a pena assistir porque vai mostrar o que estava acontecendo por trás e vai te inspirar para que você esteja ainda mais a favor da vida. E o próximo filme é O Jogo do Poder. É um filme ótimo para assistir em família e ele acompanha a história de uma mulher chamada Robbie Steele, que é uma mulher de sucesso, mas que ela está numa encruzilhada porque ela tem que trazer de volta para o gelo um ex-jogador de hóquei. Mas agora ele se tornou cristão, então ele não vai jogar da mesma forma como ele jogava antes. E por causa disso, muitas vezes ela vai ficar estressada com ele, mas o filme mostra como que ele estava determinado em fazer a luz de Cristo brilhar e os esforços que ele teve em compartilhar o evangelho. E o filme tem essa pegada bem evangelística, que é bem legal, então vale a pena assistir em família também. O próximo é uma história real, o filme O Refúgio Secreto. Talvez você conheça o livro, que é um best-seller, que a autobiografia de Corey tem bom. Corey e sua família escondiam judeus durante a Segunda Guerra Mundial, mas um dia eles foram pegos e levados para o campo de concentração. O filme mostra como que, pelo fato de serem cristãos, Corey e sua família têm a coragem de estarem protegendo esses judeus, e ainda mostra como que Corey e sua irmã Betsy se manteram firmes na sua fé, mesmo em um campo de concentração, quando tudo parecia só estar piorando. Mas o filme vai mostrar como que todas as coisas, até aquelas que nós não entendemos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um filme lindíssimo para você estar assistindo, e sem contar que, por ser história real, deixa tudo ainda mais emocionante. O próximo é Vem O Que Vier. Esse filme, ele se passa dentro do contexto universitário, quando um jovem chamado Caleb entra nessa universidade cristã, mesmo ele não sendo cristão nem a sua família, mas porque ele admira muito o clube de debate. E o filme vai abordar a questão de como poder argumentar a favor da vida contra o aborto. Então, esse vai ser um dos temas que vai estar no filme, bem interessante, que vale a pena assistir. O próximo é O Testamento. E ele é bem diferente. Imagina como que seria se os apóstolos estivessem vivos num contexto meio futurístico. Então, o filme faz essa questão diferente, que ele vai recontar as parábolas de Jesus na perspectiva de Lucas, e vai aparecer Lucas escrevendo o livro de Atos, também Marcos escrevendo o Evangelho de Marcos. Então, é bem interessante. E, pessoalmente, a que eu mais gostei foi sobre aquela que diz que o reino de Deus é como um homem que, encontrando um grande tesouro num campo, vende tudo para comprá-lo. Então, ficou muito bonita a forma como eles recontaram, e eu tenho certeza que você também vai gostar. É um filme que vai te fazer pensar. Ele é um pouquinho mais devagar, então, talvez crianças não tenham a paciência de assistir ele todo, mas ele é bem interessante, vale a pena ver. O próximo é A Procura da Liberdade. E esse filme vai contar a história por trás do grande hino, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que é a história de John Newton. Ele era um capitão de navio negreiro, que depois ele se converteu, e ele passou a ser um abolicionista, a falar de uma forma muito clara, lutando nos lugares públicos contra a escravidão. E o filme mostra, de uma forma bem legal, como que os cristãos estavam empenhados contra a escravidão. E uma coisa que é muito legal no filme é a trilha sonora. As músicas do filme são muito legais. Então, é um filme bem legal, com vários elementos históricos para você assistir. E o próximo filme da lista é Martinho Lutero. Ele é muito legal, porque vai contar a história do grande reformador Lutero, mas essa versão, cena em preto e branco, ela vai ainda parecer mais coisas do que a versão mais recente. E, além de mostrar a grande força e coragem que Lutero teve em se levantar contra aquilo que ele sabia que estava errado, e abraçar aquilo que a Bíblia ensinava. O filme também vai mostrar as coisas principais que fizeram Lutero lutar pela reforma protestante. Então, se às vezes você não lembra muito bem como que aconteceu essa separação entre católicos e protestantes, esse filme vai explicar de uma forma fenomenal para que nós possamos estar abraçando a nossa fé e seguindo os passos que esses gigantes de Deus deixaram para nós. Então, vale a pena você assistir, que é um filme muito bom e inspirador. O próximo é um filme relativamente novo, que é Herança de Família. Esse filme vai contar a história de quatro irmãos que estão lutando para conseguir a herança da sua mãe falecida. Mas a mãe deles não deixou fácil de conseguir a herança, e você vai ver como que tem vários jogos envolvidos para que eles consigam a herança. Mas cada um deles está vindo de um contexto diferente, então o filme vai mostrar como que eles vão precisar não só se unir, mas também lembrar daquilo que a Bíblia ensina para conseguir. Então, o filme é bem divertido e vários ensinamentos para que a gente possa estar pensando sobre eles. O próximo da lista é se você tiver afim de uma ação e de um pouquinho de suspense, que é o filme Missão México. Ele conta a história de uma família que mora no Texas, em um lugar perto da fronteira com o México. E por isso, eles muitas vezes viajam para algumas vilas pequenas para estarem compartilhando o evangelho, para estarem ajudando as pessoas de lá. E por causa disso, nesse contexto, alguns criminosos do México vão tentar atrapalhar essa missão. Então, o filme vai ter essa questão de ação. E o filme vai estar mostrando como que cristãos podem estar colaborando com aquilo que eles têm para que o evangelho esteja crescendo. Então, é um filme bem legal para assistir. E o próximo é o filme A Lista. E esse filme é bem legal porque ele fala sobre vários assuntos. Então, em algum aspecto, com certeza, você vai ser edificada. E ele vai acompanhar a história do Jack, um homem que nasceu num lar bem difícil. E por isso, ele fugiu de casa. Mas, então, ele se torna um advogado e ele está tentando conseguir sucesso, conseguir o sonho americano, todas as coisas que ele deseja. mas, no meio disso, ele vai vendo que as coisas vão passando por debaixo dos dedos dele. Ele não consegue reter essas coisas e isso vai forçar ele a se voltar para Deus. E o filme também mostra quais são as consequências de um casamento em julgo desigual. Isso que é bem interessante, que aparece no filme também. E o filme tem vários ensinamentos para você estar retendo e é um ótimo entretenimento. E o próximo é uma comédia, que é o filme O Lado Simples da Vida, que acompanha a história de um ator de Hollywood chamado Chris Stone, mas que, por causa de, salvo engano, multas de trânsito, ele é forçado a fazer o serviço comunitário. E, para isso, ele vai ter que estar representando o pai dele em um festival de uma série que o pai dele atuava. Mas, ele não tem um bom relacionamento com o pai, então, ele não está gostando dessa ideia. Mas, estar nesse festival força ele a lidar com pessoas diferentes que ele nunca tinha conhecido antes e vai, de certa forma, a força forçar ele a cultivar a humildade. Então, é um filme bem gostosinho de assistir em família, que é um filme bem tranquilo. O próximo também, em algumas partes, ele também é de comédia, que é o filme A Virada de Jake. Jake trabalhava numa grande firma, mas que ele é demitido porque o FBI vai atrás dele por causa de fraudes, todas as contas dele são congeladas e, por causa disso, ele é forçado a voltar para a cidade pequena onde ele nasceu. Mas, muita coisa na cidade, na família dele mudou e o filme mostra também como que a conversão faz com que ele consiga enxergar as coisas de forma diferente. É um filme bem legal para você assistir com a sua família. Mostra conversão, leitura da Bíblia. É bem legal de assistir. E o próximo filme é um clássico que, se você não assistiu, você está perdendo, que é o filme Carruagens de Fogo. Ele vai contar a história da equipe britânica que competiu nas Olimpíadas em Paris. E o interessante desse filme é que acompanha o atleta Eric Liddell, que depois se tornou missionário na China. Na verdade, antes de voltar para a Escócia, ele já era missionário porque ele nasceu na China com os pais que eram missionários e ele voltou, competiu nas Olimpíadas e depois ele voltou para a China. Mas o filme mostra essa carreira dele de atleta e como que a fé cristã dele impactou totalmente aquilo que ele fazia. E o filme mostra de uma forma muito clara a diferença entre um atleta cristão e um não cristão como que aqueles que são cristãos eles têm uma alegria que flui deles e que eles fazem o que fazem porque eles sabem que Deus os chamou para isso. E uma coisa que é legal que aparece no filme é que por ele ter se tornado muito famoso as pessoas se juntavam para ver ele competindo depois da competição ele se juntava para pregar o evangelho para compartilhar a mensagem de Cristo e o filme também mostra como que Deus honrou ele depois de ter mantido firme as convicções que ele teve a partir da Palavra de Deus. Então vale a pena assistir que com certeza você vai gostar. E ainda falando em filmes clássicos o próximo é Sargento York. Ele conta a história real de Alvin York que mais tarde se tornou sargento durante a Primeira Guerra Mundial. Mas o filme vai mostrar como que ele se converteu. Antes disso ele era de uma cidade pequena mas que ele vivia arrumando confusão e bebendo enquanto isso sua mãe estava orando por ele e um dia depois de uma tempestade depois de quase ter morrido ele acaba entrando numa igreja e naquele momento ele se converte e a partir daí a vida dele muda completamente. É muito legal a forma como o filme mostra como que a vida dele mudou radicalmente como que o caráter, a personalidade dele foi transformada e ainda mostra ele tendo um conflito não sabendo se um cristão poderia ou não lutar na guerra. Então é muito legal como que o filme aborda isso e também a coragem que ele teve a liderança é um filme excelente cheio de ensinamentos pra você estar pensando a partir dele é um filme que com certeza vale a pena assistir. E o próximo é pra todas as moças que gostam de assistir um bom romance que é o filme Amor Lapidado. Ele vai mostrar a história de uma jovem chamada Grace que ela tem o sonho de se casar mas ela tem medo de que ela nunca vai encontrar a pessoa certa. E uma coisa que eu acho muito legal nesse filme que se diferencia totalmente é o fato de estar mostrando o papel da família dela na vida dela o papel do pai então é muito legal pra você estar assistindo em família se você tem filhas, meninas com certeza vai ser muito bom pra vocês estarem assistindo juntas porque é um romance que está bem alinhado com aquilo que a Bíblia ensina. E o próximo é As Histórias de Jonathan Sperry esse é um filme lindíssimo contando a história de um senhor idoso chamado Jonathan Sperry que ele resolve evangelizar crianças então ele junta essas crianças oferece limonada pra elas oferece um lanche gostoso enquanto isso ele vai ensinando sobre a Bíblia a elas e o filme mostra como que essa decisão dele impactou totalmente a vida dessas crianças que elas foram alcançando ainda mais outras crianças e assim mostra como que o evangelho alcança e transforma os corações e é um filme que nos inspira a estar vivendo o que a Bíblia nos ensina então é maravilhoso pra você estar estourando uma pipoca e assistindo em família. O próximo é um pouco mais conhecido então se você já viu vale a pena ver de novo se você não viu você está perdendo que é o filme Em Defesa de Cristo que conta a história real de Lee Strobel que era um jornalista num grande jornal de Chicago que ele é desafiado depois de ver a sua esposa se convertendo ele resolve tentar provar que o cristianismo não é verdade e ele vai investigar a ressurreição de Cristo e é muito interessante porque o filme vai mostrando ele conversando com várias pessoas e ele simplesmente só encontrando mais e mais evidências de que aquilo que a Bíblia ensina é a verdade então é um filme bem legal de assistir tem várias sacadas e ele é realmente muito inspirador o próximo é o filme 40 dias o milagre da vida se você não assistiu esse filme você precisa urgentemente assistir porque ele vai acompanhar a história da Abby Johnson história real e se você quiser depois assistir aqui no canal tem entrevista com a verdadeira Abby Johnson que a gente teve a oportunidade de conversar e ela contou mais tanto sobre o que estava por trás do filme quanto da história dela que ela trabalhava numa clínica de aborto mas depois de ver o que acontecia pelo ultrassom ela totalmente mudou de ideia e ela passou a lutar a favor da vida o filme ele mostra sobre o poder da oração também de uma forma belíssima e como que cristãos podem estar engajando para que nós possamos estar vencendo essa luta a favor da vida depois o filme Amor Sem Limites e esse filme conta a história de um casal em que a esposa a Heather depois de se envolver com drogas ela abandona a família e que ela depois se converte mas ela não encontrou o marido por si própria e depois em um momento na igreja eles acabam se encontrando de novo então o filme vai acompanhar esse conflito e o que vai acontecer e é um filme bem interessante porque ele vai falar sobre o valor do casamento o valor da família é um filme bem bonito de assistir o próximo é Um Clamor na China e esse filme conta a história de uma moça chinesa que nasceu toda em um contexto comunista mas que ela vai começando a ver que aquilo dali está errado até que em um momento ela vai começar a lutar para fugir de lá então é um filme que mostra como que foi difícil a vida nesse contexto mas que também mostra a força dela e a busca de ter estratégias para conseguir fugir de lá então é um filme bem interessante de assistir o próximo é O Rodeio da Vida esse filme conta a história de um competidor de rodeios que se chama Smokey Banks porque ele se envolve em muita encrenca em muita briga de bar todas essas coisas ele acaba sendo sentenciado a passar um tempo num rancho para meninos mas esse rancho ele é organizado por um casal cristão e com isso ele acaba sendo evangelizado várias vezes mas ele é muito cabeça dura e ele não quer aceitar a verdade e nesse rancho ele vai conhecer um adolescente que está sofrendo de uma doença terminal mas que não desiste nunca de compartilhar o evangelho com ele então é uma história muito bonita de assistir sobre como que Deus transforma os corações e como que compartilhar o evangelho é essencial então eu espero que você tenha gostado dessa lista de 24 filmes para 2024 e se você estiver procurando ainda mais aqui você encontra a lista de 100 filmes cristais para você estar assistindo espero que você goste e que com a graça de Deus nos vemos na semana que vem tchau tchau